Seja bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com o Gringor Pele de Ferro E juntamente com o Sigvald Magnífico, que vai ser a campanha que vai ficar em paralelo com a do Gringor Que foi as duas que ganharam a votação Lembrando que as votações sempre são feitas no Discord quando as campanhas estão perto do final Então eu sempre aviso por lá quando eu montar a enquete, então fique ligado no Discord O link tá sempre aí na descrição dos vídeos pra vocês entrarem Então vamos lá O nome da facção do nosso é Pele Verde, se a gente já começa com o Gringor, obviamente Temos Pele Verde, temos o UAAA Invoca exércitos adicionais de orcs e goblins para ajudar contra forças inimigas Subterrâneo, Pele Verde podem usar turistas subterrâneas para evitar terrenos intransponíveis e forças inimigas Vastas unidades com infantaria agressiva, cavalaria veloz e monstros Efeitos da facção Agressividade mais um em território estrangeiro, todos os exércitos Alcança de movimento em campanha mais 10%, todos os personagens Manutenção menos 15% para unidades de orcs negros e grandãos E efeitos do senhor Liderança mais 12 para unidades de orcs negros, exército do senhor Armadura mais 10 para unidades de orcs negros, exército do senhor Renda dos esportes pós-batalhas mais 30%, ou seja, a gente vai ganhar muito dinheiro se a gente ficar lutando diretamente E confesso que eu estou pensando seriamente em fazer uma conquista mundial, mas bem próximo disso na campanha do Gringor Então, no caso, conquista mundial no Gringor e devotação mundial no Sigvold, basicamente Mas vocês me digam nos comentários o que vocês acham da ideia, afinal o Gringor disse que todo mundo pertence a ele e quando ele chegar no final do mundo ele vai dar meia volta e marchar de novo Então, a gente começa aqui com os javaleiros, orcs, muito bom, cavalaria inicial Catapulta da perdição, que é a catapulta mais forte dos orcs, que ela é teleguiada E os orcs negros aqui de armas grandes O nome está em inglês, porque... meus mods, né? Lembrando que a coletânea que eu estou usando de mods está na descrição também, então você pode dar uma checada aí Ver quais mods eu estou usando Então, vamos lá Gringor pele de ferro não podia deixar essa ofensa barata Gorfeng, tripa podre, mestre do penhasco negro, andava zombando dele há muito tempo Então, o orc negro, que já estava entediado de tanto matar nas proximidades da montanha do olho vermelho Decidiu marchar pelas montanhas do fim do mundo, matando muitos anikos no caminho Lá ele resolveu rapidamente seu problema com o tripa podre, mas o diabo conseguiu fugir e gerou vingança Agora Gringor se tornou o chefe do penhasco negro, e à sua disposição estão os ermos, já maduros para a ceifa Provação de suas fortes fortes, provando que a sua verdadeira superioridade, rova corfeng, deveria ser a sua primeira chamada O que é isso? Ok, então como o conselheiro falou, a primeira coisa que a gente tem para fazer é subjulgar os presos vermelhos. E é exatamente isso que eu quero fazer, eu já vou começar com um vassalo na campanha. Então a primeira coisa que a gente já tem aqui é um herói lendário disponível para recrutar. Isso aqui a gente já leu, então não precisa ler. Então agora aqui nos orcs vocês estão vendo que ao invés de um tesourinho a gente tem dentes aqui, né? Porque os orcs se referem ao dinheiro que eles ganham como dentes. Então tem um mod que muda a moeda deles de moedinhas pra dentes Que é muito mais legal, né? Tá mais imersão jogando com a facção Vamos começar aqui melhorando algumas coisinhas Coloco o ouro aqui também pra poder recrutar mais coisa Bom, temos aqui o exército do Gringor O maior e mais durão dos orques negros E lembrando que durante a passagem de turnos eu vou ler a história pra vocês Só que é bem provável que algumas palavras eu não sei Traduzir porque eles colocam tipo Do jeito que eles, por exemplo, aqui ó Tiff com F no final, seria Tiff com TH no final de vez de F, né? Então tem umas palavras que eles mudam a gramática pra como se os orques estivessem falando Então é meio difícil de traduzir Bom, a gente vai começar atacando aqui o exército do Mordida E lembrando que os orques tem essa barra de agressividade aqui Quando ela chega aqui nessa linha Você ganha o A, que é o exército auxiliar que você ganha de 20 unidades Ou C7 mais no caso Você precisa ter 17 unidades no seu exército E quando chegar aqui você ganha um exército Aí a agressividade sobe no máximo aqui Enquanto seu exército estiver vivo lá do auxiliar, né? Você pode mandar ele atacar seus inimigos e tal Então é bem útil Então vamos lá atacar o Mordida Ok, ainda não temos magia Então vamos só colocar aqui o exército O gringo, obviamente, vai brigar com o senhor deles Os orques negros vão ficar aqui atrás dele Os rapazes vão ficar aqui O gringo, uma coisa muito importante sobre ele É que ele não gosta nem um pouco de goblins Então O exército dele não vai ter nenhum goblins no futuro Eu vou tirar todos, tá? O mais rápido possível, de preferência Porque eu imagino que ele ia querer matar os goblins Se deixar assim eles no exército Na verdade eu vou colocar os goblins aqui Pra pegar aquela carruagem ali O catapulto vai ficar... Eee... O meu mouse não está ajudando hoje O catapulto vai ficar aqui pra acertar os arqueiros dele Os javaleiros vão ficar aqui pra dar a volta ali na... Nos arqueiros dele Então começa aqui Atira nos arqueiros orques E vamos pra cima, velho Vamos mostrar pro Mordida quem é o maior senhor da guerra aqui Os orques negros vão pegar aqui os rapazes Vocês vão atirar na carruagem Que provavelmente é a única que vai sair viva daqui Lembrando que essa catapulta da perdição é Ela atira goblins Então Se vocês ouvirem um grito É porque um goblins sobe aqui com asas E arremessado no inimigo Pilotando essa asa Por isso que ele é teleguiado E dá um estraga essa catapulta, viu Ah, nem te dê uma olhada no gringor aqui pra vocês verem, né Então tá aqui o gringor Seus orques negros aqui atrás Tá, vocês vão vir aqui pegar esses arqueiros goblins Tá lá vendo o senhor Mordida Querem encarar o gringor Vamos ver quem ganha então Pode jogar quem você quiser em cima do gringor ali, meu querido Os javaleiros pegaram aqui os arqueiros goblins deles É justamente eles que eu queria pegar Porque os arqueiros orques são mais resistentes Ignora esses arqueiros aí Porque assim a gente pode pegar eles com a catapulta Os javaleiros aí daqui a pouco já podem atacar eles Só vou deixar eles perseguindo aqui até sumir o grupo Então o gringor perdeu um pouco de vida aqui Mas nada comparado ao senhor inimigo, né Ah, até que tá igual pra igual Daqui a pouco o senhor dele vai pedir arreio aí E aí, quantos? Doze? Só mais um pouquinho pra perseguir aí E já podemos Perseguir outro grupo Tá, seis Vem pegar esses arqueiros orques agora Catapulto ajuda aqui atirando a carruagem Bom, eu não sou mais alto que a carruagem Então é impossível perseguir ela Ela vai fugir Então mina nas fantarias aqui agora Não mata o senhor deles aí, gringor Porque... Senão ele vai voltar com o senhor de guerra cheio aí Tá, vou dar só uma mini acelerada aqui Eu tinha colocado um mod que faz você subjulgar as facções de orques Igual o sistema de Norska lá Quando você derrota o senhor da facção Só que ele tava conflitando com alguns mods Então eu tive que tirar Tá, vem pegar os rapazes aqui Que é mais importante Que os goblins ali a gente... De boa, vou perseguir Catapulto também tá dando uma ajuda ali Limpando alguns Provavelmente não vai dar tempo, né? Eles estão chegando muito perto da linha já Mas tá bom Depois vamos machucar bastante Uma batalhinha de leve de começo de campanha aí Como sempre Não vai dar tempo de pegar Dois Pronto Ok, vamos aqui jantar essa galera aqui pra ganhar uma reposição Então os spoilers aí Mesmo com 30% é pouco, né? Porque é uma batalha pequena Sobreviveu só alguns do exército Beleza, ganhamos uns dentinhos aí Agora o objetivo é pegar a rocha de ferro Que eu nem li, né? Deixa eu ler as missões Agora o Feng se recusa a deixar seu forte na rocha de ferro Leve seus exércitos até ele e arranque-o de sua fortaleza Ok, vamos colocar o Gringor Um pouco pra cima mesmo Pra gente pegar o rocha de ferro no próximo turno Colocar aqui o patrulha de marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos Tá, aqui então agora eu vou recrutar Mais um rapaz normal Dois rapazes de lança E o herói lendário aqui Que eu não conheço ele ainda Os magacaras Estavam, no entanto Então o Gringor marchou para a guerra E sempre levava os magacaras com ele Eu não sei se ele realmente faz parte da história Mas se ele vai fazer parte da campanha Então depois ele vai entrar aqui no exército do Gringor Provavelmente quando ele estiver voltando de rocha de ferro Porque agora não vai dar tempo Bom É só clicar na campanha Para dar uma destravada aqui E aqui já deixa eu configurar as coisas Que eu esqueço, né Sempre Ações aliadas Máximo Máximo Inimigas Cinematográfico Máximo Neutras Máximo Máximo E pra mim é só os heróis aqui no máximo Ok, então Bora lá passar o turno E ver o que os presos vermelhos vão fazer agora Então vamos começar falando sobre a história do Gringor Então tudo que eu vejo Começando com uma frase dele Tudo que eu vejo é meu Todos os outros pedaços são meus também Eu ainda não cheguei lá Quando chegarmos ao fim do mundo inteiro Vamos virar e marchar de volta Uma frase do Gringor aí Gringor pele de ferro Conhecido pelo seu tipo como o matador verde É considerado por muitos como um dos maiores orques negros Chefe de guerra que já viveu Esse monstro gosto guerreiro Abateu uma grande faixa de inimigos Pelas terras do velho mundo E além de reivindicar a propriedade de muitas tribos orques e goblins E fazendo da montanha olho vermelho O coração do seu pequeno império Foi rapidamente entendido por muitos dos inimigos de Gringor Que o senhor da guerra não era um pele verde ordinário Sua luxúria pela batalha é tremenda Sempre ele procura lutas mais pesadas E o oponente mais forte para testar suas habilidades Tal é a selvageria Que ele incutiu no campo de batalha Que ele ganhou um grande número de seguidores de guerreiros de pele verde E com esse exército ele foi capaz de devastar as terras do império O reino de Kislevi E a fortaleza que detém os anões por muito tempo Nunca Gringor perdeu uma luta E ele nasce pelo dia em que ele possa igualar Suas incríveis habilidades com a med... Opa Peraí que acho que cortou Mas depois eu releio essa parte Não tem problema Tá, vamos pegar aqui a roja de ferro então Um carinha que nem quis se mexer Mordida e o Gorfeng deu o sinal de vida aqui Daqui a pouco queremos brigar com ele Vamos só pegar a cidade aqui Beleza, ganhamos mil dentinhos aí Pega aqui Vem a seguinte batalha Batalha das Cachoeiras Retumbantes Uma brigada de artilharia dos anões cometeu a tolice de se afastar da segurança das fortalezas E marchou para perto do exército dos pele verdes E os magos sem piedade antes de sequer carregarem as armas A gente vai ganhar um chefão goblin e uma armadura do apostador Tá, mas eu não farei essa missão neste exato momento Parece que tinha outra missão ali Não Tá, então vamos recrutar aqui mais rapazes Pega mais um desse Mais um desse Você vem vindo para cá E no próximo turno a gente vai começar a marchar aí para cima do Gorfeng Bom, aqui temos a tribo aqui dos Oipodrão Eu quero tentar subjugar o máximo de tribos orcs possível Então, tentarei É... Tá, outra coisa que tem de novo aqui na campanha Que eu adicionei via mod, né É... Nos senhores da guerra aqui Eu já tinha esses aqui, orcs selvagens, né Também de mod É... Eu peguei um novo aqui especialmente para o gringor Porque... Fazia falta Que é o senhor de guerra orc negro Porque só tinha orc de chefe de guerra normal E eu sempre queria um senhor de chefe de guerra de orc negro Porque só tem o gringor de orc negro de general Aí fica triste, né Tá, vamos passar o turno aqui de novo Nunca gringor perdeu uma luta E ele anseia pelo dia em que ele possa igualar suas incríveis habilidades com uma medida tão igual quanto a sua Gringor nunca vai parar até que este dia chegue Ele continuará em sua sangrenta conquista até que ele governe o mundo inteiro Então se tem alguém para fazer uma conquista mundial seria o gringor E vocês me pedem tanto História Ninguém sabe da história inicial de gringor pele de ferro Ele veio do leste cambaleando para fora dos desperdícios explodidos Com certeza não é esse o nome Mas é porque a tradução do site não é muito boa Mas alguma região do leste É provavelmente montanhosa Com número desconhecido de guardas costas negros grisalhos Cansados e famintos Agora conhecidos por outros orcs como os imortais Ao entrar na porção norte das montanhas da borda mundial Ele rapidamente assumiu as primeiras tribos de pele verdes Que encontrou e dentro de um mês conquistou um pequeno império para si mesmo Ok Provavelmente não vou alcançar esse cara aqui agora Eu poderia atacar ele e tentar trazer o Gorfeng para brigar comigo também Porque ele vai querer vir brigar comigo, eu sei Então vamos ver Ele continuou de estar aqui esperando ainda Tá, agora a gente pega esse cara aqui Vou pôr no exército E aqui eu vou recrutar mais Não dá para melhorar aqui ainda Só no próximo turno Então pega mais Um, dois rapazes aqui normal Agora a gente pega mais desse aqui Já tem quatro de lança E você pode jogar no exército aí Que você vai ajudar na batalha Bom, a coisa que eu vou pegar aqui já, ó Só de sacanagem Vou pegar o nome desse cara aqui Vai ser os rapazes zangados Em homenagem ao nosso canal aí Pronto Só de sacanagem Então agora com certeza o Gorfeng vai querer vir para cima de mim Com os dois exércitos aqui que ele tem Mas o Gríngor não tem medo disso, né? Pelo amor De lá ele colocou o curso em uma campanha de destruição Que as montanhas do norte da borda do mundo raramente tinham visto em sua história Os primeiros a sentir a ilha de Gríngor foram os anões de Karakkadeng Nas muitas batalhas que se seguiram Os anões testemunharam a derrota após a derrota Nas mãos de Gríngor e seus seguidores Gríngor nunca tentou uma vez segurar um anão Sempre disposto a amartar os exércitos que foram enviados para derrotá-lo Os anões perderam tantos guerreiros Que no final não tiveram escolha Se não sentar-se atrás de muralhas E poderosas portas de Karakkadeng E esperar que o inverno que se aproximava Fizesse com o que não podiam fazer Forçar o Gríngor a recuar Beleza, Gorfeng Você veio desafiar o nosso exército Você tem dois javaleiros O que é deveras problemático Mas ainda assim não é suficiente para brigar comigo, né? Ok, infelizmente eu não achei um mod Que estivesse funcionando Que ia adicionar seus imortais do Gríngor Então eu não consegui trazer para essa campanha Infelizmente Os únicos mods que adicionam os imortais com esses Estão desatualizados faz um tempo já Tá, coloca vocês aqui É, eu confundi Eu achei que eu estava com Três, quatro desses aqui Mas era na verdade o arco negro Ah, de boa, vai Próximo turno a gente vai ter mais rapazes aí O ideal é só ter rapazes no exército E o Gorfeng Ele tem um arco grandão também Que eu vou tentar derrubar com a catapulta O quanto antes Porque ele é a ameaça mais intensa aí Que pode ter para o nosso exército Inclusive você fica aqui desse lado aqui Substitui aqui Que os javaleiros podem tentar flanquear a gente Os arqueiros aqui também vão tentar Atacar os javaleiros Ok, começa aqui Só localizar aqui os orques grandões dele Esses aqui Tá O restante Pode todo mundo ir para cima aqui Arqueiros, mira aqui Os goblins, vocês vêm para cá Gringo, vem pegar o Gorfeng E você vem brigar com as fantarias deles aqui Tá, não vamos matar os nossos javaleiros Só pegar os javaleiros dele Que não é esse o plano, né Vamos mandar os rapazes aqui E usar os nossos javaleiros para flanquear os deles Porque o javaleiro deles é bem melhor que o meu Então Tá, não clicou nos javaleiros Como deveria ter clicado Tá, os javaleiros deles decidiram vir brigar aqui com o meu herói Ok Tá, persegue aí os javaleiros deles Não deixa fugir não Esse meu senhor tem um debuff aqui que ele tira Ataque corpo a corpo do inimigo Só que ele precisa chegar bem perto para usar Então vamos ali usar no Gorfeng Catapulta, pode mirar aqui no arqueiro orc deles Os rapazes vão morrer bastante nessa batalha aí Mas tá tranquilo Então os negócios aí no Gorfeng vai dar certo, meu querido É meio que uma encarada que ele dá Para brigar com o senhor Cai dentro, meu irmão O outro javaleiro deles ficou bem ocupado ali Então não conseguiu atacar minha catapulta Isso é ótimo Os outros javaleiros correram Vamos atirar um pouco nesses rapazes daqui agora Porque aqueles goblins ali também já correram O Gringor, o Gorfeng já está pedindo a regra aqui Uma pequena referência à Breaking Bad do Gringor Falando Say my name Say my name Tá, o javaleiro já era Vem pegar aqui Vem pegar aqui essa galera aqui agora Vem pegar aqui Eu matou 24 Quanto mais eu deixar ele sem exército, melhor para a gente E se eu não perder os meus aqui também Então vou tentar tirar até essa aqui que estão mais machucados Não, mouse Clica, por favor Obrigado O Gorfeng voltou ali Ele está achando que vai conseguir fazer alguma coisa com essa vida Ah, agora ele correu de vez Tá, não perdi nenhum orca por completo Isso é essencial para uma boa vitória Tá, catapulta, mira nesse grupo aqui Vocês podem vir ajudar aqui a perseguir Tá, tá quase começando a perseguir aí Persegue os que estão mais perto aqui Acelerar um pouco para a gente fazer essa perseguição E aí javaleiros 12 ainda Pô, tem uns caras ali atrás Vamos matar eles Vocês querem pegar os mais longe também Pega, 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 pega Beleza, foi Vamos pegar esses rapazes aqui agora Daquele grupo ali acho que eu não vou alcançar não Muito perto da linha É, não deu Ok, vamos jantar os prisioneiros aqui Deixa eu fazer um corte Ganhamos aqui o atributo do Gorfeng Escutei que o Rei Casador tem uma recompensa por esses fedidos goblins Na cabeça deles Talvez seja melhor ir lá coletar essa recompensa agora Ganhamos 5% de vida e defesa especializada contra investidas O que é muito bom porque o Gringor tem um bug muito sério com investidas Tá Vamos colocar aqui o ponto dele Coloca Colocar a lâmina mortal para ele ganhar ataque corpo a corpo Vamos aqui atacar esse cara aqui A gente vai ganhar o nosso exército auxiliar agora Aí a gente ataca ele de novo Termina de matar aqui Estamos quase Estamos com 736 Vamos Exterminar agora para ganhar liderança E agora a gente vem aqui Termina de matar o exército É aí que eu acho melhor lutar de novo porque A resolução automática está meio doida Vamos botar aqui treinamento para os nossos órgãos ganharem experiência Além das lutas Pode melhorar isso daqui Tira isso daqui Esqueci de tirar Melhor o ouro E por enquanto só A gente provavelmente vai ganhar mais dinheiro aqui agora Eu gasto com outra coisa Vamos lutar de novo aqui para não perder muita unidade Ok, eu vou evitar usar essa galera que está mais machucada aqui Para eles não sumirem Então vamos colocar aqui os lanceiros aqui na frente Coloca esses rapazes aqui The boys Me and the boys Oxi, essa pedra aqui Está apalhando a minha formação Infelizmente a pedra afeta até os orcs na vida social Os goblins ficam aqui bem longe do gringor Fica aqui Orcs negros aqui no meio para dar aquele apoio Catapulto aqui Vocês aqui Vocês aqui vão ser meu grupo Você não Vocês aqui grupo 1 E vamos lá terminar de matar Gorfeng Tripa podre Atira nos arqueiros dele aqui E vocês atira nesses arqueiros dele aqui Divide a galera aqui para atacar Gringor pega o Gorfeng Você pega os rapazes Aqui, aqui Arqueiros goblins Arqueiros goblins vão tomar dos meus javaleiros Ou os javaleiros deles vão tomar dos meus javaleiros Alguém vai tomar dos javaleiros Arqueiros negros podem só se jogar aqui no meio que vocês conseguem ganhar de Praticamente qualquer coisa que a gente encontrar no caminho Porque o bicho é sinistro Ai não esqueça de dizer nos comentários ai já O que você quer que eu faça na campanha de objetivo Eu não ia começar a gravar a campanha tão cedo Ia deixar terminado de postar os vermentais de XCOM Mas Eu já quero saber o que vocês querem que eu faça na campanha Quais objetivos vocês querem ver Se vocês querem realmente que eu conquiste o mundo Ou se vocês querem que eu devasto o mundo no Sigma hoje também né Importante saber Vamos fazer a campanha ficar legal Chega ai Gorfeng Eu já vou até jogar o debuff nele aqui Dar aquela encarada nele Pou Pega aqui os arqueiros goblins Vem pegar esses javaleiros orques grandão aqui Orques negros O Gorfeng morreu e tua batalha tá praticamente acabada já Eles não vão querer lutar com o exército machucado e o Gorfeng morto né Seriam tão loucos assim Mas é muito divertido jogar com os orques Acho que o Warhammer é um dos únicos universos que eu gosto dos orques Quer dizer o Warcraft também né Mas o Warhammer é muito divertido também Porque isso é engraçado tá vendo A jogabilidade deles do jeito que eles falam Muito bem Gringor Só mais um pro seu alvo Gringor Mais um rival batido Cara de mal dele Você não mexe com um cara desse velho Pô Gorfeng você matou zero velho Que vergonha mano Fica tranquilo daqui a pouco você vai começar a me servir Você vai ser mais útil Vou começar a pegar a cidade aqui Construir a parada aqui Aqui vamos construir Pode ser esse daqui mesmo Pra gente pegar a montaria Gringor Vamos colocar aqui ódio agora Pra você ganhar a força da arma 15% Me odia tudo Os gobo Os orelha pontuda Os homens Os bichos piudo E os danico Esses aí Ninguém odia Mar que eu Parece um Uma galera do nordeste Falando Sotaque Tá aqui Eu não vou poder recrutar nada Porque não tem a construção Então vou ter que ficar com esse exército de 17 unidades no momento O que é suficiente Porque no próximo turno Eu vou ganhar aqui meu exército E eu pretendo Transformar eles em vassal Em desfiladeira da morte Que cara que as gau Eu vou querer pegar Porque tem joia Então Vamos passar o turno aqui Quero muito já montar Um segundo exército aqui Mas por enquanto Ainda tá muito baixo Porque esses são muitos inimigos Vamos lá Batalha com Kislevi Gringor nem tanto Não esperaria Tornando-se entediado De matar anões Ele virou seu exército Para o norte e para o oeste Cruzando as montanhas Descendo o passo do pico E entrando em Kislevi Novamente O exército de Gringor Não pôde ser detido As cidades foram destruídas E seus habitantes mortos Três exércitos Esquislevitas Foram enviados Para acabar com essa nova ameaça E todos os três exércitos Foram destruídos Quando Gringor se aproximou Da cidade de Kislevi A natureza se voltou Contra Gringor Uma enorme nevasca Convocada por Catarin A Rainha do Gelo Atingiu a horda De pele verdes Que avançava Milhares de pele verdes Congelaram até a morte Dezenas de outragas Morreram nas mãos de Gringor Quando ele se enfureceu Com outragas Ser parada Em seu caminho De destruição Os xamãs orcs Começaram a falar Da tempestade Como não natural E no final Gringor teve que girar Sua horda E voltar para as montanhas Enquanto ele marchava Para longe de Kislevi A tempestade diminuiu Mas assim que Gringor Voltou para Kislevi A tempestade se enfureceu Novamente Impedindo-o de fugir Beleza Ganhamos um A Mark falou Que está na hora De brigar Os rapazes do exército Do Gringor Péria de Ferro Estão prontos Para arrastão Surgiu um A Colossal Na região Do sofrimento De Valaya E veio Mediano Já veio com o Regimento Renomado Aqui Vamos mandar esse exército Aqui Atacar a cara Casgal Acho que ele consegue Aqui eu já vou usar O caminho subterrâneo Para chegar perto Do forte Tem uma esfera Ali Mas Não vamos tentar Se preocupar com ele Não Eu posso começar A montar um exército Só de Goblin Aqui em cima Acho que dá O senhor Que eu queria montar O exército É outro senhor Jork Negro Afinal eu quero montar Uns Exércitos cabulosos Jork Negro Disciplinado É muito bom Com essa tributa inicial Então estamos aqui Com o Musg Lembrando que Se você for padrinho Do canal Você pode dar um nome Para ele E criar uma história Então fique à vontade Esse aqui Eu não tenho problema De botar Goblin O problema é só O Gringor ter Goblin E se a gente ficar Com menos De 17 unidades Esse exército Vai sumir Então é ideal A gente não perder Nenhuma unidade Enquanto a gente Vai atacando Aqui Vamos passar o turno De novo Primeiro passo É bater No Presa vermelha Não tem como Ele voltou Para as montanhas De bordas mundiais Em fúria Desejando Que um inimigo Um inimigo Para esmagar O Gringor decidiu Que precisava De uma base A partir da qual Podesse atacar O mundo Ao seu redor Ele passou A residir Na fortaleza de anão Abandonada De Karak Jungor Conquistada Pelas tribos De Goblins da Noite Que moravam lá De Karak Jungor Gringor poderia Atacar os anões Das montanhas Do mundo E os humanos De Kisleve Do império Na primavera E no verão No inverno Gringor se retirava Para os níveis Mais baixos do porão E lutava contra os Skaven Que tentavam invadir O porão caído Batalhas contra os Skaven Antes da chegada De Gringor Os níveis superiores De Karak Jungor Eram mantidos Pela tribos De Goblins Da Noite Conhecida Como Olhos Vermelhos Os Olhos Vermelhos Por muitos anos Estavam lutando Com um inimigo Pela parte inferior Do domínio Dos anões Esses inimigos Eram os Skavens Do clã Morse E clã Mofoso Ao ouvir os Skavens Abaixo de Gringor E seus orcs negros Rapidamente Se juntaram A batalha Centenas de Skavens Morreram Nas mãos de Gringor E seus rapazes Mas isso Sem surpresa Parecia não importar Para os Skavens Tá Nosso ar Já está Indo lá Para onde eu pedi Vamos atacar Aqui o forte Da pedra tortosa E aumentar Um pouquinho O exército Porque Senão vou ficar Com muito risco De perder Meu exército Auxiliar Ali Ocupo aqui Também Vou pegar Acho que Só mais um Rapaz de Lança Aqui para garantir E aí Vou focar Mais no recrutamento Do exército Aqui de cima Então pode pegar Mais uns Dois Desse Pegar uns Baratos No momento Pega Esse Goblin aqui Mais barato Também Um aqui Pode colocar um Tesouro Para aumentar Um pouco Nossa renda É É É O Mog também Seria interessante Colocar um Tesouro Para ganhar Mais dinheiro Ainda Porque não vai Ter nada Que eu posso Pegar no nível 2 Mais aqui A barraca Não me interessa Muito Porque eu quero Que tenha Rebelião Mesmo Para ganhar Dinheiro Com ela Só Só Passa O turno Mesmo Espero que O meu Exército Chegue Logo Para Pegar Cara Casgal Porque Eu posso Ir Sem problemas Pegar Desse Ladeira Da Morte Mais Envassalo E A gente Vai Esmagar Os Nanico Do Cara Que Azul Pode Tirar Daqui Esse Aqui Já Tem Essa Construção Vamos Passar O Turno De Novo Toda Vez Que Uma Força Destruída E Os Túneis Livres De Ratos Novos Túneis Escondidos Seriam Descobertos E Centenas De Outros Skavens Saltariam Da Escuridão Para Atacar Os Orques E Goblins Deserto De Gringor Gringor Havia encontrado Sua Batalha Sem Fim E Estava Contente Na Primavera Ele Levaria Uma Parte De Suas Forças Para Atacar As Terras Acima E No Inverno Ele Retornaria A Cabeça Profundamente Nos Túneis De Cara Que Ungor E As A Liderança Do Clamofoso Estava Ficando Preocupada Gringor Estava Empurrando Os Skavens De Volta E Desconhecido Para Ele Ele Estava Se A Fronteira Da Base Do Clamofoso A Fossa Infernal Um Skaven Particular Estava Ficando Especialmente Preocupado Trote O Sujo O Mestre Mofoso Viu Gringor Como Ameaça Não Ao Seu Povo Mas A Sua Existência Tá bom Considere Cala Boca É Tá Historicamente Os Picos Ao Norte Da Montanha Do Fim Do Mundo São O Campo De Atuação De Gringor Onde Ele Devastou Kislevi Até Marchou Contra Silvânia Adornando As Bandeiras Dele Como Presas De Vampiros Já Que Veio Para O Sul Para Dar O So Papo No Gwarfeng Tripapodre Ele Vai Aproveitar Para Colocar Esses Miseráveis Na Linha Bichos Para Os Peles Verdes Temerem Gringor Como É O Lógico A Se Fazer Ele Terá Que Construir E Controlar O Para Todos Os Senhores Temerem De Lutar Contra Gringor O Direito Tem Que Ser Botar Um Crescimento Para Melhorar Logo Essa Região E Vamos Descer Em Direção Ao Do 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 Da Morte Vou Deixar Meu Exército Auxiliar Pegar O Cara Casgal Que Eu Confio Que Eles Conseguem Vamos Pegar Mais Um Goblin Desse Vamos Pegar Dois Arqueiros Goblins E Vou Pegar Lembrando Que Vocês Que Não São Padrinhos Podem Nomear Qual Unidade Do Exército Aqui Então Fiquei A Vontade Tirando O Herói O Herói Senhor Eu Deixo Para Os Padrinhos Mas Vocês Que Não São Padrinhos Podem Renomear Qual Unidade Aqui Basta Você Colocar Nos Comentários Aí O Tipo De Unidade Que Você Quer Renomear E O Nome Na Frente E Se Quiser Colocar Uma Leva Descrição Por Que Você Escolheu Esse Nome Seria Bem Legal Também Esse Exército Aqui Eu Pretendo Começar A Atacar Essa Facção Do Podrão Que Só Deve Ter Duas Cidades No Momento Para Ganhar Experiência Mas Tem Que Deixar Um Pouco Mais Forte Ainda E Quando Eu Pegar As Joias De Caracas Gal Vai Se Ficar Mais Fácil Então Passar O Turn De Novo Gringor Estava Chegando Muito Perto De Seu Laboratório Pessoal E Seus Brinquedos Para Acabar Com Essa Ameaça Trot Reuniu Seus Mais Fortes Ogros Roedores E Soltou Os Na Horda De Orca Que Se Aproximava Pegando Gringor E Seus Orcas De Surpresa As Dezenas De Ogros Roedores Foram A Princípio Capaz De Expulsar Os Invasores Até Que Gringor Superasse Su Surpresa Sorrindo Ele Rapidamente Encontrou Um Lugar De O Poderia Lutar Contra Esse Novo Desafio Colocando Se Em Túnel Estreito Gringor Ficou Sozinho Contra Os Ogros Ratos Enquanto Os Orques E Goblins Fugiram De Volta Para Os Níveis Superiores Durante Horas Gringor Lutou Contra Os Ogros Roedores Matando Tudo Que Vinha Contra Ele Logo Os Roedores Escaves Recuaram Incapazes De Derrotar Esse Louco Monstro Verde Ao Ouvir A Derrota De Seu Mutante Ogros Roedor Tecote Ficou Furioso Parecia Que Ele Pessoalmente Teria Que Enfrentar Essa Ameaça Para Sua Paz Reunindo Suas Criações Mais Perigosas Tecote Marchou Para Encarar Gringor Mas O Monstro Verde Se Foi Já Em Fúria Por Ter Que Parar Suas Experimentos Para Lidar Com Os Peles Verdes E A Sua Ameaça E Agora Descobrindo Que Gringor Tinha Desaparecido De Volta Para O Curso Superior De Kara Kyongor Tecote Desencadeou Seus Mortais Criações Mutantes Sobre O Império A Visita Do Estranho Um Forasteiro Encapuzado Originário Das Nebulosas Terras De Albion Tem Um Pedido A Fazer Sua Aparece Sinistra Mas Ele Garante Ter Boas Intenções Não Vou Querer Corrupção Do Caos Então Vou Me Opor A Criatura Ninguém Merece Corrupção Vamos Descer Aqui Estou Do Lado Desse Fusadeiro Da Morte Para Atacar Eles Meus Queridos Estão Fazendo Cerco Aqui Se Tá Vamos Colocar Agora Uns Rapaz Nesse Exército Será que Eu vou Conseguir Manter Porque Está Tensa A Situação Aqui Por Enquanto Só Vou Conseguir Ter Isso Tem Que Aumentar Em 100 A Renda Aqui Agora Então Acho Que Dá Para Pegar Uns Dois Rapazes Aqui Sem Tantas Preocupações Na Verde Acho Que Vou Até Trazer Esse Exército Ali Depois Para Brigar Aqui Em Dringo Hakaz Tem Pouco Pouco Anão Ali Então Desce Aqui Pega Aqui Dois Desce Vai Descendo Vai Recrutando Passa Turno De Novo Novos Desafios Gringor Não fugiu dos Túneis Sob as Montanhas De Borda Mundial Porque Temia A Aproximação De Trote Ele Nem Percebeu Que O Loco Skaven Estava A Caminho Em vez Disso Foi O Tédio Que Fez Gringor Retornar Na Karak Ungor Após Sua Batalha Com Os O Roedores Gringor Ficou Não havia Mais Nada A Fazer Os Anos De Matar Skavens Humanos E Anões Não Mais O Interessavam Ele Então Voltou Sua Atenção Para Outros Lugares Para Encontrar Novos Desafios Reunindo Seu Exército Gringor Estabeleceu Um Curso Para Norte E Leste Ele Tentaria Travescar A Região Atra Suera Onde As Montanhas De Bordo Mundial Se Encontravam Com As Travescia E Isso Se Tornou Mais Um Motivo Para Gringor Ter Sucesso Mais Uma Vez Ele Conquistou O Desafio Mas Assim Que Seu Exército Atravessou A Primeira Cadeia De Montanhas Eles Encontraram O Segundo Em Seu Caminho Gringor ordenou Que Seu Exército Avançasse Os Goblins Mais Fracos Pedeceram As Centenas Do Frio E Neve Dezenas Mais Caíram Exército Principalmente Orcs A Essa Altura Marchava Temendo Gringor Mais Do Que Temia As Montanhas O Inverno Uma Semana Depois A Horda Fizeram Impossível Eles Cruzaram A Segunda Cadeia De Montanhas E Alcançaram As Steps Abertas A Leste Das Montanhas Mundiais Do Mundo A Terra Do Grande Crânio Tá Meu Vassal Ainda Não Pegou A Cidade Ali Então Eu Acampanha De Novo Tchau Warfeng Tá Se Aproximo Aqui Próximo Turno Ataco Vamos Acampar Fazer Um Cerco Ah Não Foi Você Que Subiu Cerco Não Acampamento Coloca Ataco Corpo A Corpo Tem que Esperar Mais Os Aliados Pegarem Ali Amuleto Da Sorte Dizem Que Aqueles Que Portam Amuleto Da Sorte Enganam Destino Pelo Menos Temporalmente Primeiro Item Que Eu Ganhei Achei Que Eu Já Tinha Ganhado Outro Tá Continuando Descendo Aqui Vem pra Cá Porque Eu uso Subterrâneo Do próximo Turno Porque Ninguém Merece Cá Dando Toda Essa Volta Pega Mais Dois Rapazes Aqui Mais Um Goblin A A A A Nami De Orcs Nesses Nanicos Aí Tem Nem Dinheiro Para roubar Aqui Porque Eu tenho Cara Casgal Aqui Né É A Saladeira Da Morte Mais Para Baixo Então Eu vou Só Ficar Mais Perto Mesmo Ok Ok Vamos Passar O turno Mais Uma Vez Tá Na próxima Parte Eu vou Falar Sobre A Tempestade Do Caos Continuando A História Do Gringor E Depois Que Terminar A História Do Gringor Eu Vou Falar Para Vocês A História Dos Pele Verdes Em Si Mas Eu Sempre Vou Começar Agora As Campanhas Falando A História Do Senhor Que Eu Tô Jogando No Momento Pra Vocês Verem A Diferença Dos Outros Senhores E Aí Depois A Facção Da História Principal Eu Sei Que Eu Estou Devereiro Os Vídeos Das Facções Separadas Sem Ser Gameplay Warhammer Para Contar História Mas É Porque Realmente Dá Bastante Trabalho De Consolidar O Tempo Que Eu Tenho Para Editar Todas As Coisas De Live Que Eu Pego Sei Lá Vou Pegar Vídeo Do Vermintide Aí Tem Que Baixar As Lives Cortar O Vídeo Cortar As Partes Inútil Assistir Todo O Vídeo Pra Ver Se Esquecer Alguma Coisa Aí Vai Lá E Render Iza Aí Depois Você Vai Lá Grava Uma Leitura De Capítulo Da História Depois Tem Que Pegar Imagem Para Esse Capítulo Da História Então É Meio Difícil Gente E Como Muita Gente Briga Por Esse Lugar Acho Que O Gringo I Adorar Tá Muito Estranho Que Os Meus Vassalos Não Meu Exército Não Pegou O Cara Casgal Ali Que Falta Sobre O Brilho Da Morse Diebe Os Guerreiros Estão No Coração Das Terras Inimigas Mas Nem Tudo Vai Bem Apressagens Sinistres Por Aí Como Se A Sombra De Um Deus De Frudo Observasse Daquela Lua Cruel O Exército Foi Paralisado Pelo Olhar De Morse Diebe Melhores Augurios Arriscar A Ir 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 Não Colocaram Penalidade Nenhuma Para Esse Evento Então Não Tem Sentido Nenhum Vem Pra Cá Pode Melhorar O Forte Aqui Gringor Faz O Cerco Aí Vocês Estão Meta Gazana Aí Ou Ou A Vocês Tem Que Pegar A Cara Casgar Logo Só Tem 10 Pessoas Na Guaranição Então Chega A Esse Exército Que Perto E Acho Que Ele Vai Querer Atacar E Tá Mal Forte O Exército Se Perderem É Impossível Porque Eu Não Vou Pegar A De 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 Da Morte Enquanto Eles não Pegarem a Cidade Senão Não Vai De Para Transformar em Vassalo A E Pegaram Boa Demorou É Pegou Boa Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo para deixar seu like, compartilhar o vídeo com alguém, se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque temos muitos vídeos aí, tem vídeo todo dia, pelo menos quando dá tudo certo, mas a meta é sempre ter um vídeo no dia. Ok, viva o nosso coleção é o exército do Ayrton e o forço sobre inimigo, o exército de Wazumpa conquistou uma vitória contestável contra as forças de Umugi, controlados por empresas vermelhas, em batalha de Caracasgal. Tá, já tenho minhas joias aqui, o que é muito útil para mim, então vou deixar aí mesmo. Vamos construir um negócio de ordem pública aqui, porque eu acho que, ah, eu até posso pegar a guarnição, seria bom para não perder minhas joias. aqui agora... Então aqui agora, desfiladeira da morte, que é a última cidade deles, eu vou subjulgar. Podia apelhar para ganhar três mil ali, mas deixa aí, senão eles não vão ter como reconstruir a cidade. Os fatiador orcs são lâminas pesadas e grandes, brandidas com uma violência eufórica, um golpe de fatiador pode ter um impacto brutal no pobre coitado que estiver na mira. Dá para imaginar. Tá, vamos subir aqui agora para a gente começar a brigar com um cara aqui azul. Mas já temos um vassalo. Vamos colocar aqui a mão direita de Gork. Quando o Gringor deixou a montanha de olho vermelho, o Borgoth foi deixado ao seu lado. É... peraí. O Borgoth estava ao seu lado. Para ele, Gringor, pele de ferro, era uma manifestação viva de Gork e a epitomia de toda a esperança que ele poderia ser. Tá, então ali é a mão direita do Gringor, basicamente. Vamos ver se a gente vai encontrar esse cara na história, né? Porque, como eu disse, eu não conheço nada. Fosso, se o acampamento está ficando aqui, Golbos serão enviados para cavar uma fossa em volta dele como uma forma básica de defesa. Então, cava aí, meu querido. Cava aí que vamos precisar. Então, você, vem pra cá. A gente vai pegar ali em Dringor Hakaas. Pode pegar mais um Goblin, pra fechar quatro desse. Dá até pegar mais rapazes depois. O importante é pegar 17 unidades e atacar bastante e vencer bastante. Temos duas cidades na mira aqui. E esses exércitos também vão mandar ele atacar alguma cidade aqui, quando a gente declara guerra. Vou passar o turno mais uma vez da gente encerrar essa parte. Que já deu tempo, né? Num episódio aí. É sempre em torno de 50 minutos a uma hora. Se eu calculei certo aqui no Cronópetro, né? Se não, às vezes eu... Hoje mesmo eu esqueci de... É... De espalhar. Quando eu tava lá na batalha. E os anões estão bem perto aqui já, hein? Pode ser um problema. Pesco negro eles não pegam. Eles podem pegar a rocha de ferro. É que eles se confederaram com o Barakvar. E eu realmente não vou ter força pra brigar com o Thorgrim agora. Então... Se eu perder a rocha de ferro, de boa. Vou tentar transformar ela... Ah, pago de inagressão? Com certeza. Vou tentar colocar a muralha em rocha de ferro. Embora eu duvido muito que dê tempo. Eu vou tentar transformar ela. Gitsnik, que incorpora um herói do tipo chefão goblin ao exército do seguinte senhor, Gríngor pele de ferro, diversos goblins foram avistados despreitando pelos ermos, em casos como este é sabido que eles querem aprontar algo, e no fim das contas é capaz de rolar em uma brigalhada, Gríngor então ordena que tragam ali um deles Ok, bom, os exércitos aqui já estão praticamente após, ainda não vai alcançar aqui né, tá bem perto na real, mas se eu pegar do Gríngor a casa eu vou conseguir encrotar mais unidades, e ele também não ia conseguir pegar 17 de agressividade agora mesmo Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, lembrando que se você gostou do vídeo deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, vejo vocês aqui na próxima parte do Gríngor pele de ferro, o maior e mais durão dos orcs de pele verdes, e até a próxima